Olá, confira no vídeo de hoje as ofertas do dia, casasbahia.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preço e achados do seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja muito bem-vindo, obrigada aos inscritos pelo voto de confiança. Se você é novo por aqui, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Aqui a gente posta vídeo todos os dias e a qualquer momento. Ráquer tele para TV até 50 polegadas, rústico de R$ 419,99 por R$ 239,99 e 9 de R$ 26,66, economia de R$ 180,09. Liquidificador Filco PH-900, 12 velocidades de R$ 179,90 por R$ 129,90 e 3 de R$ 43,30, economia de R$ 50,00. Cama Box conjugada Casal Outobom, com espuma de Cidade 28 de R$ 449,00 por R$ 359,90 em 12 de R$ 29,99, economia de R$ 89,10. Panela Tramontina Mônaco, 18 centímetros de R$ 249,90 por R$ 141,90 em 7 de R$ 20,27, economia de R$ 108,00. Sofia TV, a melhor seleção de produtos para você. Fono elétrico de Embutifil, com 46 litros, duas resistências de multifunções, de R$ 959,90 por R$ 829,90, em 8 de R$ 103,74, economia de R$ 130,00. Conjunto de recipientes Tramontina e Inox, duas peças de R$ 159,77 por R$ 122,90, em 6 de R$ 20,48, sem juros, economia de R$ 36,87. Guarda-roupa Fama Móveis Madrid, três portas, três gavetas e espelho, de R$ 1.199,00 por R$ 999,00, em 10 de R$ 99,90, economia de R$ 200,00. Ventilador de mesa britânia, seis pás, com três velocidades, de R$ 119,90 por R$ 99,90, em duas vezes, de R$ 49,95. Deixe a sua sugestão de produto nos comentários. Panela com tampa de vidro, 18 cm, Paris Tramontina, de R$ 139,99 por R$ 92,99, em quatro de R$ 23,25, economia de R$ 47,00. Cicador de cabelos Philco Beauty Style, de R$ 109,90 por R$ 89,90, em duas vezes, de R$ 44,95. Estante para TV, 60 polegadas, DJ Móveis, de R$ 560,99 por R$ 409,90, em 12 de R$ 34,16, economia de R$ 151,9. Guarda-roupa Móveis Europa Londres Flex, com espelho, duas portas de correr e quatro gavetas, de R$ 1.199 por R$ 999, em 10, de R$ 99,90, economia de R$ 200,00. Saler de Tramontina, Paris, em alumínio com revestimento antiaderente, de R$ 21,9 litros, de R$ 150,75 por R$ 109,90, em 5 de R$ 21,98, economia de R$ 40,85. Sofá quatro lugares lenoforte, com assento retrátil e encosto reclinável, em tecido suede, de R$ 1.599 por R$ 1.349, em 10, de R$ 134,90. Assadeira redonda, alumínio 24 centímetros, Tramontina, de R$ 86,99 por R$ 40,00, em 2x de 20. Esse é o seu canal Sofia TV, inscreva-se. Liquidificador Monde ao 12 velocidades, de R$ 143,64 por R$ 119,90, em 3, de R$ 39,97. Porta Guardanapo Tramontina, em inox, de R$ 61,90, por R$ 29,00, economia de R$ 32,20, e aqui você tem a melhor seleção de produtos, Sofia TV. Conjunto especial Monde ao com liquidificador e sanduicheira, R$ 139,90, em 3, de R$ 46,63. Rack EDN Móveis, de R$ 499, por R$ 299, em 4, de R$ 74,75, economia de R$ 200,00. Panela Tramontina My Lovely Kitchen, 16 centímetros, de R$ 99,90, por R$ 75,90, em 3, de R$ 25,30. Poltrona Reclinável Suede Amassado Matrix, de R$ 949,90, por R$ 569,99, de R$ 63,32, economia de R$ 380,00. Faqueira Inox Tramontina Malibu, 72 peças, de R$ 269,90, por R$ 183,99, de R$ 20,43, economia de R$ 86,00. Rack EDN Móveis, com painel para TV, até 60 polegadas, expresso móveis, de R$ 379,90, por R$ 329,90, em 12, de R$ 27,49. Frigideira Tramontina Mônaco, 20 centímetros, de R$ 127,90, por R$ 98,90, em 5, de R$ 19,78. Bebedouro Britânia Aqua Sistema Eletrônico Bivolt, de R$ 259,90, por R$ 229,00, em 4, de R$ 57,25. Jogo de Frigideiras Antiaderentes, 3 peças, Caribe Tramontina, de R$ 92,00, por R$ 59,00, em 3, de R$ 19,67, economia de R$ 33,00. Smart TV LED 55 polegadas Ultra HD 4K Samsung, de R$ 3.999,90, por R$ 2.499, em 12, de R$ 208,25, economia de R$ 1.500,90. Jogo inox para salada 3 peças, Buena Tramontina, de R$ 107,98, por R$ 59,00, em 3, de R$ 19,70, economia de R$ 48,89. Guarda-roupa Casal Amadeza Mônaco, 3 portas de correr, com espelho de R$ 659,90, por R$ 549,90, em 12, de R$ 45,00, em 82, economia de R$ 110,00. Açadeira Funda Alumínio, 34 cm, Brasil Tramontina, de R$ 169,99, por R$ 89,99, em 4, de R$ 22,50, economia de R$ 80,00. Guarda-roupa Casal com espelho 3 portas, Flórida, de R$ 989,90, por R$ 859,91, em 12, de R$ 71,66, economia de R$ 129,99. Ventilador de mesa britânica, com 3 velocidades, de R$ 179,90, por R$ 159,90, em 2x, de R$ 79,95. Espátula para frituras, 30 cm, Tramontina, de R$ 49,99, por R$ 30,99, economia de R$ 19,00. Conjunto de bachelas Tramontina Cosmos Inox, 7 peças, de R$ 382,90, por R$ 299,90, em 10, de R$ 29,99. Smart TV LED de 32 polegadas HD Samsung, de R$ 1.249, por R$ 1.099, em 11 vezes, de R$ 99,91, economia de R$ 150,00. Depilador Britânia Aquasense B-Volt, de R$ 149,90, por R$ 124,90, em 3,41,63. Panela de pressão elétrica Philco, 4 litros, de R$ 466,38, por R$ 385,76, em 6, de R$ 64,29. Conjunto para sobremesa Tramontina, em inox, 8 peças, de R$ 212,90, por R$ 118,90, em 6, de R$ 19,82. Amassador de batatas 9 cm, Tramontina, de R$ 59,99, por R$ 29,01, economia de R$ 30,98. Pote quadrado Tramontina, 1 litro e meio, em aço inox, em plástico, de R$ 75,49, por R$ 53,55, em 2 vezes, de R$ 26,78. Guarda-roupa Três Portas, de Corrêa Capesberg, de R$ 1.299,99, por R$ 999,99, em 12 de R$ 83,33, economia de R$ 300,00. Guarda-roupa Tramontina, com 3 Portas de Corrêa e 4 Gavetas e Espelho, de R$ 1.709, e 5 por R$ 1.399, em 10 de R$ 139,90, economia de R$ 310,05. Assadeira Rasa Retangular Tramontina B, de R$ 28,99, de R$ 79,90, por R$ 49,00, em 2 vezes, de R$ 24,50, economia de R$ 30,90. Fritadeira sem óleo Éfraia Mondial Grand Family, 5 litros, de R$ 689,90, por R$ 598,99, em 7 de R$ 85,57. Frigideira Tramontina Paris, 20 centímetros, de R$ 59,90, por R$ 40,90, em 2 vezes, de R$ 20,45. Poltrona Sabrina Braços Cromados, Somopar, de R$ 340,00, por R$ 220,00, em 3 de R$ 73,33, economia de R$ 120,00. Mini Ralador Inox Tramontina, de R$ 45,99, por R$ 27,99, economia de R$ 18,00. Veja os produtos aqui, em primeira mão, no seu canal Sofia TV. Panela Lock, 36 centímetros, Tramontina, de R$ 340,90, por R$ 178,71, em 9, de R$ 19,86, economia de R$ 162,19. Asproando de pó Filco, de R$ 195,38, por R$ 179,90, em 3 de R$ 59,97. Vistequeira Tramontina, 24 centímetros, Mônaco, de R$ 226,90, por R$ 159,00, em 8 de R$ 19,88. Panela de pressão elétrica Mondial TE, 47, 3 litros, de R$ 339,90, por R$ 299,90, em 5 de R$ 59,98. Ventilador Britânia, 6 pás, de R$ 114,88, por R$ 89,90, em 2x, de R$ 44,95, economia de R$ 24,98. Açadeira Redonda Tramontina Bakery, 22 centímetros, de R$ 59,90, por R$ 34,90, economia de R$ 25,00. Bandeja Redonda Tramontina, 45 centímetros, de R$ 183,98, por R$ 119,99, em 6 de R$ 20,00, economia de R$ 63,99. Sofá Cairo Retrátil Reclinável, com molas no assento e 4 almofadas, coming box, R$ 1.199,90, em 12 de R$ 99,99, economia de R$ 200,00. Painel suspenso, HB Móveis, de R$ 921,11, por R$ 575,22, em 9 de R$ 63,91, economia de R$ 345,89. O Mileteira Tramontina, em alumínio, com revestimento antiaderente, 20 centímetros, de R$ 63,27, por R$ 39,90, em 2x, de R$ 19,95. Guarda-roupa Fama Móveis, Gênova, 4 portas de correr e 4 gavetas, de R$ 1.699, por R$ 1.299, em 10, de R$ 129,90, economia de R$ 400,00. Secador Gliss, de R$ 329,90, por R$ 199, em 3, de R$ 66,33, economia de R$ 130,90. Poltrona Decorativa Isadora, de R$ 755,99, por R$ 491,99, em 12, de R$ 41,00, economia de R$ 264,00. Faqueiro 12 Peças Laguna Tramontina, de R$ 197,98, por R$ 125,99, em 6, de R$ 21,00. Fritadeira Elétrica Sem Óleo Silver, 2,5 litros, de R$ 288,85, por R$ 239,99, em 4, de R$ 60,00. Panela Elétrica Filco Multifuncional, de R$ 145,06, por R$ 129,90, em 3, de R$ 43,30. Poltrona Poli, couro sintético, de R$ 699,99, por R$ 449,99, em 10, de R$ 45,00. Camabox Casal, mais colchão, uma Flex Itália, com pillow top e molas ensacadas, de R$ 1.199, por R$ 1.04,99, em 10, de R$ 104,90. E o seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Muito obrigada pela companhia, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo. A gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Até lá!